Fala pessoal, estou aqui com Roland, chefe, um sotaque que você vai perceber que ele é um brasileiro nato e perguntar, Roland, de onde é que você veio e por que que você está aqui no meio da floresta amazônica, Roland? Então, vou falar com esse sotaque, sou francês, mas meu coração está aqui no Brasil, já há mais de 23 anos que estou no Brasil, não perdi o sotaque também, mas foi um prazer para mim descobrir para a primeira vez no Brasil, tem 23 anos atrás e tive muitas oportunidades de vir aqui na Amazônia, Manaus, Belém, Macapá e adorei, adorei realmente esta região. Já fiz programas de televisão para a televisão francesa também para mostrar, para dividir a minha paixão para a Amazônia. Então, estou aqui, vou ficar aqui até não sei quando, mas adoro esta região, tem uma riqueza para... Eu, chefe de cozinha, tenho uma riqueza dos produtos inimagináveis, que o mundo inteiro não conheço. Então, vou dizer, nós nos preparamos a receber todos vocês aqui na Amazônia. E o senhor passou por antes de chegar aqui na Amazônia, trabalhando na culinária? Então, eu trabalhei na África, passei 9 anos na África, trabalhei na França, com certeza, comecei na França, estudei na França, passei 10 anos em gastronomia na França, e depois fui na África durante quase 9 anos, antes de chegar aqui no Brasil, eu fiquei aqui. E se eu chegar e quiser aqui alguns produtos da Amazônia, será que não vai encontrar um restaurante de Paris, renomado, na Europa? Espero que amanhã, sim. O que acontece? O pirarucu, que é o maior peixe da Amazônia e do mundo, podemos dizer, com escama de rio, vai até 300 kg. O pirarucu podemos encontrar alguns restaurantes em Paris, mas não muito, mas a maioria dos restaurantes, infelizmente, até agora, não. Então, exclusividade aqui, né? Exclusividade aqui, começou mesmo no Brasil, então, Rio, São Paulo, no sul do Brasil, começamos a encontrar, mas, enfim, fora do Brasil é difícil. E contamos com vocês, políticos, para nos ajudar a tentar de levar produtos de qualidade no mundo inteiro. Perfeito. Rolando, muito obrigado, sucesso. Foi um prazer. Satisfação nossa, prazer nosso. Obrigado, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho